De bem com a vida Agora aqui no De Bem Com a Vida eu já estou na culinária e hoje recebendo uma querida. É a primeira vez dela aqui no De Bem Com a Vida, mas olha, é boa de papo, é boa de papo. Estou recebendo a Patrícia Gonçalves, que já virou pátio. Já virou pátio. Já virou pátio. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Lina? Está aqui prazer, viu? Prazer te receber e tem uma história linda. Né, menina? Então, porque ela estava falando... Eu já cheguei, ela veio conversando comigo, falou Bispo, eu não sou chefe. É, não sou chefe. Mas eu sou uma culinarista que tem um blog e o blog dela, que era um blog familiar. Só familiar. Sabe o que? Ela fez um blog, deixa eu contar pra você aí de casa. Ela fez um blog pra armazenar as receitas que ela fazia em casa. Porque o marido falava assim pra ela, faz aquela. Aí eu dizia, aquela qual? Aquela eu lembrava o prato, mas não sabia como fazer. Mas qual foi o caminho? O caminho pra ela ter chegado naquele resultado? Aí ela pegou, fez esse blog e se tornou um sucesso. É verdade, graças a Deus. Não é? Ai, que bom. Coisa abençoada é. Com certeza. É bom demais, né? É bom demais, né? E você é colunista, você está me falando? Eu sou escritora. Escritora. Eu tenho livro infantil, eu escrevo algumas músicas também. Olha que gostoso. E aí a gente vai, e aí o blog tem tudo a ver, né? Você junta duas paixões. Mas você é de Salvador? Eu sou de Salvador. E foi o blog que te trouxe pra São Paulo? Não, o blog em São Paulo, eu vim pra São Paulo, né? Por conta da carreira mesmo, de escritora, enfim. Só que aí o blog também se tornou uma outra coisa, uma outra surpresa boa dessa cidade maravilhosa. Uma porta assim que se abriu, né? Exatamente. Um novo que começou. Mas a sua cozinha é uma cozinha saudável. Também, também. Também, né? É, porque assim, a gente sabe que você estava falando de carreira, né? Então fazer uma carreira boa também, você tem que estar saudável, com o corpo em dias, assim, independente do manequim que se use, mas tem que estar se sentindo bem. Com saúde, né? Com saúde. Então a gente pode às vezes fazer uma coisinha mais achocolatada, mais engordurada, mas tem que ter um aumento também do light, né? Do pouca gordura, de legumes, acostumar a comer legumes de uma forma gostosa, saborosa. Porque às vezes a gente pensa que legumes são uma enjoagem. É só assim, cozinhou no vapor e pronto. Acabou não, a gente pode dar sabor, é uma coisa gostosa. Então vamos lá. Então hoje aqui, o pessoal de casa, dá tempo para fazer para o almoço hoje, não tá? Dá tempo, super rápido. Pessoal de casa, então vamos lá, que hoje nós vamos fazer uma lasanha. Ai, só esse nome já faz bem, né? Light, bem demais agora. E de berinjela, então tá tudo perfeito. Então é uma lasanha light de berinjela. E essa receita, que a Paty vai passar para nós, é para duas pessoas. Isso. Vou passar o ingrediente pessoal de casa. Tá bom. Tá bom? Então uma berinjela média ou pequena. Ô Paty, mas essa aqui é a grande, né? Essa é a grande para poder mostrar como corta, né? Ah, tá bom, porque tá bonita, parece até aquelas de cenário. É, cenográfica. Então tá, uma berinjela média ou pequena, ali fatiada. 150 gramas de queijo, Minas, frescal, picado grosseiramente. Isso. Tá? Um potinho de tomate de uva. Ah, esse tomatinho, ele veio essa semana aqui. Foi, tá vendo? É, ele veio, menina, foi um... Olha, é verdade. Olha, o tomate cereja, ou tomate cereja, tá bom? Ou tomate cereja, ou tomate normal também, se a pessoa não tiver uva. Se você não tiver, não tem problema. Dois dentes grandes de alho. Já estão amassados. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. Um punhadinho de salsinha picada, né? Isso. Folhinhas de manjericão, pra dar aquele aroma, aquele perfume maravilhoso. Ai, muito bom, né? Uma colher de chá de páprica picante. Isso. Sal, pimenta... Sal e pimenta do reino, a gosto. A gosto. Então, vambora? Vambora. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou só ensinar rapidinho como cortar, por isso que eu trouxe a berinjela maior. Tá. Só pra dona de casa, em casa, né? Ver como é fácil. Você tira essa parte da folha, vira a berinjela assim, porque a gente vai precisar dela ao comprido. Pra fazer como se fosse lasanha. Então, você vai pegar uma faquinha bacana, bem amoladinha, e é só cortar. Tem gente que tem aqueles aparelhos, né? De fatiar automaticamente, mas com a faquinha é super fácil, tá vendo? Aí, tá vendo? Se você não tem, não tem problema, continua. Não tem problema, todo mundo pode fazer. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, é só fazer, tá bom? Se a gente não for usar agora, põe ela em água, como tá aquela dali. Pode ser água pura mesmo, que... Sem problema. Só pra não escurecer. Quanto tempo, né? Não posso passar muito tempo também. Não, não. É coisa assim, eu vou fazer daqui a pouco, então, enquanto eu preparo os ingredientes, eu coloco. Quando eu decidi no máximo 10 minutos, é melhor que ela fique clarinha, continua clarinha de... De boa, né? De boa, exatamente. Então, tá bom. Vamos lá montar? Então, vamos. Ó, é muito fácil essa receita, viu? Olha, a Paty me falou que é rápida. Muito rápida. Ela falou, mas essa receita aqui eu vou fazer é muito rápida. Ah, é muito gostoso. Você chega em casa do trabalho e quer fazer uma coisa rápida, gostosa e saudável, faz isso. O azeite não pode ser muito, né? Pra poder continuar light. Então, a gente vai só untar, pegar metade dele, untar assim um pouquinho embaixo, não precisa também ser muito, só pra não grudar. Quando você deixa ela em água, assim, tem que dar uma espremidinha ou posso? Não, não precisa. Pode pôr direto. E vou colocar agora este alho. A gente também vai pôr metade do alho. O ideal é a gente sempre dividir essa receita em duas partes, porque a gente vai fazer duas camadas. Sim. Ou quantas derem. Eu trouxe mais berinjelas aqui, porque é sempre bom a gente ter um pouquinho a mais, né? Uhum. Pra TV. Mas só que o ideal... Uma pequena você consegue comer pra duas pessoas. Aquela pequenininha... E aí você faz duas camadas. Duas camadas. Tá bom. Então a gente começa com a berinjela, certo? E aí a gente vai pôr um molho de tomate, que pode estar estranho e não tá pronto ainda. Né? Mas o molho de tomate ele vai ficar pronto aqui dentro. Ah, que... Vai derreter. É bem prático, exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, ai, tô de dieta, mas fazer comida de dieta é muito ruim, demorado. Então a gente vai fazer só assim, ó. Pega o tomatinho uva, ou o tomatinho cereja, ou o tomate normal. Ou o tomate que você tiver em casa. Exatamente. Você vai amassar o tomate. Pode ser com a mão, mesmo assim, apertando, você aperta o tomate, ele espreme, tá vendo? Ele é super fácil. Uh! Opa! Olha, tá empolgado ele. E aí você espreme ele devagarzinho, não precisa ser muito também, só pra não quebrar. Sacral, coitadinho. Não, só pra ele quebrar e poder entrar o sabor e sair o sabor dele também. Tá. Então você deu aquela amassadinha básica no tomate, porque aí ele solta os sucos, né? Ele vai ficar bem gostoso. Essa receita é um amigo meu chamado Jefferson que faz ela. É. Só que ele faz ela engordar, gente. Ah, então a Jefferson... Com todos os queijos que ele tem direito, sabe? Aí põe um monte de presuntão, calabresa, aí eu fiz, não, é gostosa, mas a gente tem que dar uma mudada. A salsinha. A salsinha. O restante daquele alho. O restante daquele alho. E o nosso molho de tomate vai ficar pronto aí dentro. Olha, que delícia! Não é prático? Em casa, se você quiser, você pode até amassar um pouquinho mais o tomate. Tá. Tá? Porque eu só quebrei mesmo ele aqui, ó. Dá pra ver que eu só quebrei, mas ele tá quebradinho. Então o suco vai sair quando ele for pro forno. Tá. Tá bom? Pronto. Aí agora a gente vai pôr uma metade desse molho. Desse molho. É engraçado chamar isso de molho, né, gente? Porque isso não é um molho. Mas ele vai se tornar um molho. Vai se tornar um molho. Você vai experimentar. Eu vou. Adoro berinjela, adoro tomate. É? Hum, bom demais. Diz que a Sônia também ama tomate. É? É. Então tem que fazer pra ela. É fazer pra ela também, né? Vamos pôr um pouquinho desse azeite. Perfeito. Mais um pouquinho, só pra... Ficar mais suculento. O queijo branco. Já vai uma camadinha, tá? Já vai uma camadinha. Vou pegar aqui. Minha mão tá super limpinha. Lá vem. Fica tão colorido. Fica tão bonito que já abre o apetite. É. Você já fica com vontade de comer. E ele no forno também. Já fica lindo, já, do jeito que tá. E junta cores diferentes, né? Que é sempre bom isso. Aqui a gente pode pôr um pouquinho de sal. Tá bom. Tá bom? Então eu vou só limpar minha mão aqui nesse papel. Eu procuro sempre usar o sal muito na hora, porque é melhor, é mais saudável. Uhum. Põe só um pouquinho, não muito, porque a proposta é ser saudável. Ah, é. E o sal também. O sal é gostoso, mas é calma. Mas calma. Vamos com a segunda camada? Vamos com a segunda camada. Com a segunda camada. Parece que não vai dar certo, né? Parece que vai ficar um negócio seco, doido, mas não vai dar. Então, com uma berinjela pequena, a gente faz duas camadas. Tá. Então eu vou fazer aqui a receita normal de duas camadas. Eu deixei essa inteira aqui pra mostrar que não precisa tirar casca. Tá. E às vezes a gente descasca, mas não precisa tirar, inclusive a gente aproveita as fibras, né? Fica mais saudável. E agora a gente põe o restante do molho. O restante do molho. Que é o molho. Que é o molho. Sabe que você pode fazer esse molho puro assim, pôr ele no forno e depois usar pra fazer qualquer outra coisa que você queira. Pôr no macarrão. Você pode, ao invés das salsas, amangelicão aqui direto. O bom de você trocar a erva é que você consegue fazer um prato diferente a cada... A cada vez, né? A cada vez, exatamente. Hoje nós estamos com a culinarista baiana, que blogueira. Não é verdade? É verdade. Patrícia Gonçalves tem um blog pra você estar consultando aí. Isso. Fazer aquelas receitinhas que o marido ama. Ama. Na tua casa é sucesso total. Ah, sucesso absoluto. Temperoecasa.com Tempero e prosa. Tempero e prosa. Gente, você já viu um baiano sem prosa. Sem prosa, sem conversa eu tenho, né? Não existe, não existe. Baiano sem prosa. Não é? Eu tenho uma afinidade muito grande com baianos. É verdade. O Renascer Prezi, que se a gente acabou de ouvir agora, ele faz um Renascer Bahia. Olha que maravilha. Menina, você não sabe. Tá vendo? O que os baianos aprontam comigo. Praticamente Renascer Bahia. É? Tô só finalizando aqui. Tem uma parte de Pernambuco, tem uma parte mineira também, tem uma parte aqui paulista. Tem de tudo, tem baranaense, mas a maioria ali é baiano. É baiano, tá vendo? É baiano. Tá bom. Mas coisa boa, a baiana ama, né? Eu acho. Então. Eu acho que ali, acho que a música deve ter na Bahia, assim, entendeu? Ou então todo mundo que faz música vai lá, volta e vai espalhando, aí o Brasil todo fica. Vou te contar essa música da Bahia. Eu gosto do jeito cantado da Bahia também. É, né? O sotaque é praticamente uma música já, né? Você tá vendo que o blog dela tem tudo a ver com ela, né? Porque prosa não vai faltar. Não vai. Tempereprosa.com.br. E se a gente quiser também um contato, você se dá assessoria? Dou sim, também. Também. Pra eventos principalmente, né? É. É, porque o meu ramo é, são eventos, é a escrita, é o blog. Então eu dou assessoria pra essa parte de eventos também. Olha aí, então pode também contratar a Patrícia pelo 0prestadora1134279540. Exato. Bom, já acabamos aí, Patrícia? Já acabamos aqui, finalizamos com aqueles temperinhos. Tá. Já tem um pontinho ali. Aquele vai pro forno, né? Aquele vai pro forno. É, mas já tem um que já foi pro forno, que a gente vai agora, né? Não, que já foi pro forno. Degustar, que degustar é bom. Meu Deus, Bispa Vanessa, até que enfim, uma light nessa semana, né? Um light. Porque, em falar nessa semana, amanhã, nós temos uma especialista de tomates, pra você saber tudo sobre tomate, se você gosta de tomate, que nem eu gosto, como degustar. Existe o tomate grape, né? O uva. Que é esse aqui. Que é esse aí? É esse aqui. Ah, meu Deus do céu, que é o menorzinho que o cereja, né? Tudo isso. O cereja é um pouquinho maior, e o bem titico, o Kiko... É o grape. É o grape. Uva. Tem o caqui. Tem o caqui. Tem o italiano. Tem o lute, né? O tomate é bom demais, né? Eu acho. E dá um sabor na comida. Meu Deus, eu sempre exagero um pouquinho mais em tomate em casa. É bom, né? No tomate pode. No tomate pode. E a gente tá sendo servido aqui, lembrando pra você que hoje é uma quarta-feira. Hoje, não é que existe dia. Todos os dias o Senhor cura. Mas especificamente hoje, nós estamos em jejum, em oração. Em todas as igrejas renascerem em Cristo, pra ministrar cura pra tua vida. Pra que toda enfermidade saia. Nós temos vivido curas de câncer, mas assim na hora, gente. Sai o caroço. Pessoas travadas, chegam de cadeiras de roda e saem andando das igrejas. É algo tão sério, tão forte. Eu depois vou pedir pra gente jogar ali um vídeo de testemunhos e tudo. E quero te dizer que essa noite de poder hoje, eu e o apóstolo Estremo estaremos ministrando, ministraremos em São José do Rio Preto. No espaço Vila Conte, na rodovia Washington Luiz, no quilômetro 430, no trevo de Engenheiro Smith, São José do Rio Preto. Então, alô São José do Rio Preto, essa cidade grande, enorme, linda, bonita. Hoje estaremos, eu e o apóstolo lá, ministraremos nessa noite de poder, pela tua vida, tua casa, tua família, por curas, por sinais, por prodígios, por maravilhas. E estamos nos consagrando. Aliás, já viemos desde ontem de cultos maravilhosos. E eu quero te convidar a estar conosco. Se você quiser saber onde você encontra uma igreja a renascer em Cristo, mais perto da sua casa, nós temos o nosso site, gospel.org.br, ou 0 prestadora 11 4002 05 12. Vamos lá? Vamos lá. Bora! Coragem! Coragem! Meu Deus do céu! Que delícia! O tomatinho virou a... Aqui tem tudo que eu gosto, brinjela e tomate, né? Que bom! Não fica com gosto de coisa light, né? Não tá com gosto de coisa light. Tá com gosto e quero mais. Deus do céu! Aleluia! Gente, ela não... Você não fritou, né, Patrícia? Não, não fritei. Ela só ficou cozida, porque ela solta bastante água. Você só foi pro forno. Só acabou. E o molho de tomate foi feito direto aí. Não foi feito fora. Quer dizer, é o molhinho do próprio tomate. Exatamente. Que você deu uma espremidinha. Exatamente. Gente, então... E aí, ó, deixa eu desfaz. Que que é isso? Vamos ver de novo aqui, olha. www.temperaeprosa.com.br 011-34279540 Pra você aqui contatar essa baiana Que tem todo o tempero e prosa. Bem-vinda, querida. vär ela... E aí...